Tá pintando até a aposta entre os vendedores aqui da Ver Concessionária Chevrolet, não é Irene? É isso aí, tudo bem? Tudo bom? Pra repetir a dose da semana passada então? Isso mesmo, a semana passada nós tivemos assim um fim de semana maravilhoso, vendemos assim, limpamos o nosso pátio, graças a Deus conseguimos comprar bastante usado pra... A gente tá aqui novamente pra atender todos vocês com muito mais carros, a disposição de todas as marcas, de todos os preços. Eu tô vendo aqui! Porque nosso pátio está cheio. E com garantia de procedência, isso é importante também. É isso mesmo, garantia de procedência, garantia de 3 meses ou 3 mil quilômetros. E pra lembrar, esse final de semana, taxa de 1,99. Ah, é essa a vantagem então pra você comprar aqui o seu seminovo na concessionária Chevrolet V, com toda a garantia de uma concessionária que você exige. É isso mesmo, estamos aqui aguardando todos vocês. Lembrando que na troca de um seminovo, nós fazemos troca com troco. Certo. Entendeu? Taxa de 1,99, veículos com garantia, todas as marcas, todos os preços, é só você vir até a ver veículo, nós estaremos aqui te aguardando pra você fazer um bom negócio. Pra todos os gostos e pra todos os bolsos, tem desde os carros mais simples, até os mais sofisticados pra você, no pátio lotadinho. Eles conseguiram repor o estoque e é pra fazer um baita negócio nesse final de semana. É isso mesmo. Segunda a sexta, das 8h até 19h30, sábado e domingo, das 9h até 19h. Avenida Brasleme, 278 na Casa Verde, telefone Irene. 3856-9100. Vê, veículos, vem correndo pra cá.